E a repórter Ana Gabriela Salles esteve nas novas instalações do Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o Senad, e conta pra gente como o plano vai funcionar na prática. Enchentes, queda de encostas, longos períodos de estiagem, desastres naturais que contabilizam um grande número de vítimas no país. O novo plano concentra uma série de ações para garantir a prevenção e o socorro mais rápido às vítimas. São quatro eixos principais. Um deles é a prevenção. Cidades com maior índice de inundações e deslizamentos vão passar por obras estruturantes, como drenagem e contenção de encostas. O plano também prevê o mapeamento das principais áreas de risco do país até 2014. A resposta à ocorrência de desastres também deve ser mais ágil, de acordo com o plano. Além disso, um sistema de monitoramento e alerta vai ser estruturado com a ampliação de salas de acompanhamento, capazes de fazer previsões e alertas. Esse é o Centro de Monitoramento e Operações, que funciona 24 horas por dia. Aqui, uma equipe formada por profissionais de várias áreas está preparada para atuar em situações de desastre em qualquer lugar do país. Para isso, a gente conta com uma equipe multidisciplinar, formada por meteorologistas, geólogos, especialistas em incêndio florestal, em recursos hídricos, em produtos emergentes com produtos perigosos, uma série de especialistas que permitem que a gente possa realmente ser um centro de excelência na gestão de desastres. O Centro de Monitoramento passou por uma recente ampliação e modernização. Os mapas são atualizados em tempo real e, em caso de desastre, o centro também articula a assistência humanitária junto aos municípios afetados. Quando há necessidade, o município ou o estado solicitam recursos para o governo federal e a gente faz uma triagem de acordo com o desastre, a gravidade dos desastres e a população afetada. E assim, a gente pensa qual é o material necessário para a gente atuar de forma imediata e eficaz para atender esse público que está afetado. Quando acontece um desastre, temos uma crise instalada, nós podemos, a partir do Senado, gerenciar as ações do governo federal. De forma a gente buscar o que é necessário em um estado ou município afetado e buscar essa oferta dentro do governo federal e fazer uma resposta, produzir uma resposta eficiente e eficaz do governo federal em caso de desastre. A assistência também inclui a construção de moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida, a evacuação de áreas de risco e a capacitação das defesas civis, estaduais e municipais também estão entre as ações do plano de gestão de riscos e respostas a desastres naturais. O Senado é um grande grupo, é uma equipe multidisciplinar e todos nós estamos, com certeza, preparados para atender a toda demanda 24 horas, independente de qual seja a área.